Olá turma, esse aqui é o nosso exercício de casa, quem for assistir esse vídeo aí está vendo o seguinte, você completa uma tabela, então você está vendo que a tabela vai até o 20, então você faz de dois em dois, você pega aqui esse programinha, ou pega uma folha e desenha, mas é bem melhor usar o programinha, e vai fazendo as mesmas medidas de dois em dois, só a última que não deu para terminar, porque eu precisava de quatro quadradinhos, usei só dois mesmo, não tinha ninguém que chegava perto dele, então deu para entender, aí eu fui fazendo o seguinte, coloquei aqui, o Paulo 10, então olha só, o 10 está aqui certinho, o César 20, vai até lá em cima, todos que são 5 estão na mesma altura, e aí eu coloquei cores diferentes para vocês não confundirem com outro participante, então o que você faz? Qualquer pessoa que bate o olho nesse gráfico sabe que o César é o que mais 6 pontos, então o gráfico fala muito mais com a gente do que tabelas, entendeu? Tudo bem? Então olha só, turma, o que vocês acharam desse exercício feito aqui no Paint? Eu achei que fica mais fácil. Não fica? Fica bem mais fácil, não? Bem mais fácil, então dá uma olhada aí, turma, tentem fazer assim, João, tem outros programas também, se você não tiver o Paint também, que ele vem do próprio Windows, tá bom? Tem outros programinhas que você pode colocar no computador e fazer, mas é bem melhor, turma, muito melhor, tá? Então não tem nem sombra de dúvidas. E depois que você tira essa grade, ele fica, tipo, certinho? Você quer ver? Pera aí. Olá, turma, vamos lá. Nós estamos no final da apostila, tá? Já estamos em um período praticamente de entrar em provas. Então vamos lá. Olha só esses exercícios, nós vamos fazer juntos aí, então? Observe como o Jonas distribuiu seu tempo durante a semana, de segunda-feira a sexta-feira, e durante o fim de semana. Luarinha, Luara, Luarinha, tá me ouvindo? Eu quero que você faça algumas continhas aí, que eu vou te passar daqui a pouco, tá? Demais de usar os deditos, tá bom? Pera aí que eu já vou te passar. Turma, turma, estudar, oito horas semanais, no fim de semana, duas horas. Esporte, quatro horas semanais, no fim de semana, oito horas. Dormir, oito horas na semana, e no final, dez horas. Outras atividades. Ele faz tudo em quatro horas. Construa uma tabela, duas tabelas, uma para mostrar como o Jonas distribuiu suas horas diárias durante a semana, e outra no fim de semana. Então eu vou dar um print aqui, pra vocês verem como que a gente vai fazer essa tabela, tá bom? Prestem atenção, então, aí no Jonas. Então, ó, quem ficou com tabela, turma, não tem uma fórmula exata pra você fazer. Você vai pegar os dados que tem aqui, e vai transformar ele numa tabela. Então, ó, vou diminuir, pra eu poder fazer a tabela, tá? Não presta atenção, aí, turminha, 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 dará, 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 dará. Quem ficou com dificuldade, turma, na verdade, é porque não prestou atenção numa coisa, ó. Eu vou fazer, bem, primeiro vamos fazer lá um negócio lá, né, a linha de grade, ó, exibir linha de grade. Beleza? Tá aqui, ó. Eu vou fazer uma daqui, ó, eu vou fazer os dois gráficos, tem um próximo do outro. Então eu vou fazer este aqui, aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, então dá uma olhada, ó. Pra dizer que não falei das flores, eu vou deixar ele até aqui, ó. Vou fazer. Pronto. Eu desculpe, você faz, você meio que seleciona. Isso, eu seleciono e pego, ó, e consigo mexer. Vocês só estão aprendendo como que mexe no aqui, né? Tô manjando vocês e o menino. Então dá uma olhada. Este gráfico aqui, ó, ó, eu vou escrever, ó. Este gráfico aqui é o semanal. Este gráfico aqui é o fim de semana. Fim de semana. Então olha só como faz um gráfico, tudo bem? E aí óbvio que nós temos cinco coisas pra colocar na semana. Então eu, neste aqui, eu vou fazer agora diferente. Você vai fazer dois, quatro, seis, oito, dez? Isso, porque, ó, eu tô percebendo que ele estuda oito, quatro, oito. É, o limite é o dez. Na semana o limite é oito, ó, na semana. No fim de semana que é dez. É, na semana é oito. Entendeu? Na semana é oito. Então olha só. Nós vamos então colocar na semana. Eu pego aqui. Um, dois, dois, um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aqui. Ó, eu vou dividir, são oito horas, né? Eu vou dividir dez, de dois em dois pra dar o dez de novo. Então olha só, é uma questão de você pensar. Não existe um jeito só de fazer. Você é que tenta ver qual seria o seu melhor gráfico. Então, ó, vamos colocar de três em quatro em quatro. Vamos lá, de quatro em quatro. Vamos ver se dá. Um, dois, três, quatro. Então esse aqui vai ser o quatro. Um, dois, três, quatro. Esse aqui vai ser o cinco. Seis. Um, dois, três, quatro. Esse aqui vai ser o oito. E esse aqui vai ser o dez. Aí como ele ficou perfeitinho, eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v nele. Cortando aqui essa parte, inclusive. Só que aí vai colocar mais um, né? Vou colocar em cima desse, não. Aí eu vou colocar em cima desse. Aí de novo um ctrl-v. E aí eu vou colocar em cima desse aqui, porque tá certinho. Pronto. Agora é o seguinte, ó. Vamos lá. Nós temos... Cadê, cadê, ó. Estudar. Então a primeira coisa é estudar, hein. Final de semana e semana. Então vamos ver, ó. Ele gasta oito horas para estudar. Então vamos pegar o retângulo vermelho. Vermelho. Então, ó. Dois, quatro, seis, oito. Então ele gasta... Vamos colocar quatro aqui. Ele vai gastar... Oito horas para estudar. E no fim de semana? Confere aí para mim. No fim de semana é duas horas só, né? Duas horas, é. Então duas horas. Tá aqui, ó. Então ele gasta duas horas só para estudar no final de semana. Então no meio da semana o estudar é bem mais do que no final de semana. Qual é o outro? Ele gasta de lazer quatro horas na semana e oito no fim de semana. Então vamos colocar... E no fim de semana oito horas. Deixa ela estudar, Luara. Deixa ela estudando. Ela gasta quanto mesmo? Peraí. Quatro na semana. Na semana quatro horas e no fim de semana oito horas. Então, o seguinte de semana é oito, né? Dois, quatro, seis, oito. Então dá uma olhada, turma, ó. Nós já vamos ver... Que é bem... Ele faz... No caso desse verde ele dobra, né? No final de semana. Qual é o próximo? Dormir. Ele dorme oito horas e no fim de semana ele dorme dez. Vamos colocar o amarelo. No fim de semana dez horas. Então ele dorme quanto na semana? Olha, eu não consigo dormir muito. Oito, né? Dois, quatro, seis, oito. Então vamos colocar aqui, ó. Então ele dorme oito horas. Aqui. E dez horas aqui. E aí, olha só. Pronto, eu sei que o amarelo é dormir. Agora o último. Outras atividades. Quatro e quatro. É igual. Vamos colocar de roça. Quatro e quatro. Ô, Pietro, não é lá o nome. Não é o do Águia, tá? Olha, presta atenção aqui pra vocês aprenderem. Pra ele ficar com graça aí. Tá aí, ó. Então ensinando pra vocês como faz um gráfico. Pronto. Agora nós vamos colocar o que cada um significa. Muito fácil. Então, ó. Eu vou colocar uma legenda, tá? Então eu vou colocar o seguinte, ó. Aham. Legenda, hein? Olha como que... Ah, tá. Legenda é um quadradinho com uma cor e sabe o que que é. Isso. Eu vou colocar aqui esse. Certo? Antes disso eu vou fazer assim, ó. Vou colocar... Vou colocar de preto. Porque aí eu vou tentar fazer padronizar. Aí vai ficar tudo bonitinho. Pra ser mais rápido, ó. Só um quadradinho. Só um quadradinho. Mas o que que não vai parar? Ela é do outro lado da tela, né? É. Deu errado aqui alguma coisa. Pera aí. Pronto. Deu... Deu... Eu não tinha visto ali. Pera aí que eu vou dar... Vamos continuar. Estamos na missão. Aí, olha só. São quatro cores. Agora vamos colocar as cores pra fazer a nossa legenda. Então, o primeiro... Vermelho, verde... Verde... Amarelo e rosa. O amarelo. Amarelo e rosa. E o rosa. Então, aqui... Agora eu vou escrever, ó. Então, vamos ver... Aí eu até diminuo a letra, tá vendo? Olha como que dá pra você caprichar numa lição. Então, o vermelho é o que, turma? É estudar, não é? O vermelho é estudar. Aí eu vou colocar todos eles em preto. Então, olha só. O vermelho... Tá aqui, ó. É estudar. Qual é o outro? O verde é o que? É dormir? Não, dormir é o amarelo. O que que é o verde? Vê aí, Blumi. Espera aí, você. Esportes e lazer. Então, lazer. Vamos lá. Vou mudar o estudado aqui, tá? Vou colocar... Vou colocar um E maiúsculo ali, porque aí vai ficar tudo bonitinho. Vamos ver o que a lição agora é... É digital, pode fazer perfeito. Qual que é o amarelo mesmo? É dormir, né? É dormir. E esse último aqui é outros, né? Outras atividades. Outras atividades. Vamos colocar outros, pronto. Turma, dá uma olhada. O que que vocês acharam? Perfeito. Ficou muito bom. Vou começar a fazer assim. Então... Mas é, ó. Quando os professores mandarem, tá? Vocês fazerem alguma lição, é... Aí você tira as linhas lá e como ficou bem mais bonitinho, ó. É. Então, quando os professores mandarem você fazer um gráfico, uma tabela... É bem melhor você usar um software, entendeu? Vamos parar de ficar usando papel, régua, fazer ficar tudo torto e feio. Ó, professora, então quando eu voltar às aulas, quando você for pedir gráfico, manda de lição de casa. Ah, não, porque a gente vai estar com um computador, né? Vocês entenderam aí? Não, já ficou bem melhor? Fala aí. Lica. Isso aí, ó. A lição de casa era fazer um gráfico. Aí, eu... Agora eu fiz dois gráficos. Então, aí você faz do jeito que você quiser, ó. Eu coloquei a cor... Quando você mandou outro gráfico, agora eu tô com vontade de fazer assim. Eu coloquei a cor que eu quis, é... Vocês viram que eu tô usando o Paint, ele dá pra dar um Ctrl-C, Ctrl-V pra ficar tudo parecido. Vocês estão vendo, ó. Coloquei a legenda, é bonitinho. Você sabe que você vai... Fez... É... Eu ficar com vontade. Eu vou fazer por nada um gráfico porque... Eu gostei e eu vou fazer. Só pra fazer mesmo. Tá bom? Ele pediu pra fazer duas tabelas, pronto. A gente fez, ó. Aí, construa duas tabelas como as do item A. Pronto, eu já fiz, na verdade. Tá aqui, ó. Os dois gráficos com as... Com as... Só não coloquei... A única coisa que tá faltando aqui é os valores assim, ó. Quer ver, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Tá aqui, de novo, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Tá bom? E esse gráfico aqui é em horas. Tá pronto, é só isso. Aí você... Todo mundo que sabe que o carinha aí... Ele vai estudar mais durante a semana e menos no fim de semana. Ele vai dormir mais no final de semana e menos na semana. Ele vai se divertir mais no final de semana. Agora, as outras atividades ele faz igual todos os dias. Entendendo, então, turma? Como que vocês podem fazer um gráfico bem bonitinho. Entendeu aí, Laura? Professor. Oi, querida. Fala. Precisa levar o negócio que eu fiz do Sebrae? Pra minha escola? Não, você só vai levar se você vender ele pra uma pessoa que você não conhece. Entendeu? Igual eu falei lá no... Se você vender, por exemplo, pro seu tio, pra sua tia, pra um amigo seu, você já entrega direto. Tá bom? Professor, a gente vai usar as duas aulas hoje? Um pouco mais dessa aqui. Pera aí. Bem, turma, alguma dúvida aí de todos que estão aqui? Não. 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 Então, vocês viram que fazer o gráfico não é complicadão, né? Então, olha só. Vamos ver esse daqui, o que que é. Bem, toda vez que você vê um negócio desse aqui, turma, dá pra gente colocar em gráfico. Isso aqui é uma tabela, né? Então, toda vez que eu vejo uma tabela, eu consigo colocar um gráfico. Aí ele pergunta. Vamos fazer por cima. Leia os dados e responda as questões. Eu tô vendo aqui que é quantidade de espécies de vertebrados da fauna, ameaçadas. O que tá mais ameaçado são as aves, né? Depois e os mamíferos. Aí ele prefere. O que que se refere aos dados apresentados na tabela? Aos animais que são... Os animais que estão em extinção. É, que estão propensos à extinção. Ameaçados. Então, por exemplo, aí você já tem a... Aí, onde esses dados foram obtidos? Aí você olha aqui, ó. É, Ministério do Meio Ambiente. Como esses dados foram organizados na tabela? Em forma de coluna. Qual o grupo de vertebrados tem a maior quantidade de espécies em risco? Aves. Segundo os dados da tabela, quantas espécies de vertebrados na fauna brasileira estão em risco? Aí é você contar todos, né? É só somar. Entendeu? Ah, tá, tá. Tá bom? Mas vocês viram que, assim, toda a tabela e todo o gráfico fala com a gente. Então, aqui é... Deixa eu ver. Não, nem faz nada isso aqui. Vamos ver essa tabela aqui. Nota. São os alunos que tiraram as notas. 10, 8 alunos. Nota 8 foram 13. 7, 14. Nota 6 foram 13. 5, estão no 15. 4 foram mal, né? Tiraram 4. E nota 2, 6 alunos. Se você for fazer um gráfico, você vai fazer... Ó, pra vocês fazerem em casa, então. Tá bom? Esse aqui em casa. Vocês vão fazer um gráfico parecido com esse aqui, ó. Com esse. Entenderam? Podem colocar até de 2 em 2 também, ó. Igual eu fiz aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Aí, quando tiver um número... Aí, um gráfico pra eu fazer... Quando tiver um número no meio... É pra mudar até amanhã, né? Terça. Terça, deixa eu ver. A gente tem aula quando é segunda? É segunda. É segunda. É segunda. Então, olha só. Pega esse exemplo aqui. Se você estiver nesse programinha, é melhor ainda pra vocês fazerem. É muito mais fácil. E aí, vocês vão fazer essa distribuição de nota em gráfico. Tudo bem? Então, depois vocês peguem aí, página 18, exercício 5, pra fazer um gráfico dele. Tá bom? Combinado? E aí, vocês vão fazer um gráfico.